Eu já nasci acostumado com o perigo É só protegido graças a jaja Fala amor de mim, mas mesmo assim nem ligo Pra mim é o que eu sinto, cê não vai chegar Eu já nasci acostumado com o perigo É só protegido graças a jaja Quer mais de uma tonelada elevada que aqui não para Se quem tem joga na cara, quem não tem fica na lara Sabe a ferida quebrou teu só de saber Que sua querida vida me trouxe ainda mais prazer E só uma coisa eu peço, muita luz e sucesso Que você continue acompanhando meu progresso Eu nem no estresse, tô te parando pra ver Também não te haria se eu fosse você Posso passar no vale da sofrida morte Minha proteção é intensa, não dependo só de sorte Forte não só no físico, mas no mental Igual guerreiro lutando pelo ideal Então dá tranquilo porque eu sei que Sempre vai ter aqueles caliveste Me dá se adiantar e procurar evoluir Só pensou em como me fazer cair Nego fala mal de mim, mas mesmo assim nem rico Caminho que eu sigo, cê não vai chegar Eu já nasci acostumado com o perigo É só protegido graças a jaja Fala mal de mim, mas mesmo assim nem rico Caminho que eu sigo, cê não vai chegar Eu já nasci acostumado com o perigo É só protegido graças a jaja Andar com fé ou boba que não costuma falhar Desejo sorte aos irmãozinhas, vença de jaja Pra iluminar o espaço de quem tiver por lá Energia positiva pra quem quiser chegar Vença de cabernas pra te poupar Por isso me mantenham sempre aqui no lugar Entenda de uma vez que aqui cê nunca vai estar Então muito cuidado com o que cê vai falar O que eu tenho não saber de vir de berço Contra o sonho todo de um zão Contra o terço, mas não tenho culpa Não cujo da disputa Sempre que eu tô na luta Mantenho minha conduta Contra o filha da punta E eu vou até o final Até que me conduz, não tem igual Me protege, me livra de todo mal E o retorno do rei será trílegal Fala mal de mim, mas mesmo assim nem rico Caminho que eu sigo, cê não vai chegar Eu já nasci aqui, é mais de uma tonelada Levada que aqui não para Se quem tem, joga na cara Quem não tem, fica na lara Passar a ferida que eu tô só de saber Que sua querida brinda me trouxe ainda mais prazer E só uma coisa eu peço Muita luz e sucesso E você continue acompanhando o meu progresso Eu nem me estresse Porque parando pra ver Também me odiaria se eu fosse você Posso passar no vale da sobrinha da morte Minha proteção é intensa, não dependo só de sorte Forte não só no físico, mas no mental Igual guerreiro lutando pelo ideal Não dá tranquilo porque eu sei que Sempre vai ter aquele escaliveste Me dá se adiantar e procurar evoluir Só pensou em como me fazer cair Nego, fala mal de mim, mas mesmo assim nem ligo Caminho que eu sigo, cê não vai chegar Eu já nasci acostumado com o perigo Mas sou protegido graças a Jaja Fala mal de mim, mas mesmo assim nem ligo Caminho que eu sigo, cê não vai chegar Eu já nasci acostumado com o perigo Mas sou protegido graças a Jaja Andar com fé é um boba que não costuma falhar Desejo sorte aos irmãozinhas bem sadidas já Pra iluminar o pato de quem tiver por lá Energia positiva pra quem quiser chegar Dessa dica a perna pra te poupar Por isso me mantenho sempre aqui no lugar Entenda de uma vez que aqui cê nunca vai estar Então muito cuidado com quem cê vai falar O que eu tenho não se atende bem de berço Contra os olhos todos te usam Vou só pro terço, mas não tenho culpa Não fujo da disputa, sempre que eu tô na luta Mantenho minha conduta com teu filho é da punta E eu vou até o final Até que me conduz não tem igual Me protege e me livrar de todo mal E o retorno do rei será triunfal Fala mal de mim, mas mesmo assim nem ligo Caminho que eu sigo, cê não vai chegar Eu já nasci acostumado com o perigo Mas sou protegido graças a Jaja Fala mal de mim, mas mesmo assim nem ligo Caminho que eu sigo, cê não vai chegar Eu já nasci acostumado com o perigo Mas sou protegido graças a Jaja Eu já nasci acostumado com o perigo Eu já nasci acostumado com o perigo Eu já nasci acostumado com o perigo